Olá a todos os fusqueiros e fusqueiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pois bem pessoal, desta feita aí, então estamos aí com o Tonho, já com o teto bem removido aí de várias partes aí removidas da tinta. Então a gente vê aí as várias camadas que mostram um pouco da história do fusquinha. E a nossa etapa agora é passar para cobrir essas partes novas que apareceram com o preto fosco vinílico. Essas foram as primeiras que surgiram e eu cobri com as primer. Mas agora você vê que tem muito mais, eu continuei decapando bem mais do que eu tinha decapado antes. Você vê exatamente nesses pontinhos verdes que estão aqui, são bem poucos. Aqui, aqui e aqui são os que primeiro eu tinha feito. E agora várias partes aqui, né, e principalmente esse aqui. Aqui é que está o quente. Quando o Tonho chegou, ele estava tudo pintado e muita gente falou assim, sentiu a presença de massa em várias partes. Tenho certeza que tem massa aqui na porta também. E aí falaram assim que, ah, se livra dele, está todo cheio de massa. E aí você vê aqui, olha só, tem massa, tá? Olha, isso aqui é massa, está vendo? Não é a tinta. Porque o que é tinta? A tinta é isso aqui. Isso aqui é tinta. Isso aqui é tinta. Agora isso aqui está embaixo, isso aqui é massa. Isso aqui é massa, é uma outra massa diferente dessa. Então você vê que já passou, aí pô, retoque já outras vezes. Mas aqui eu cheguei na lata, ó. Na lata, está perfeito. Tacta, está íntegra. Eu vou condenar o Fusco por causa disso? Claro que não. Aqui é que realmente a gente vê que tem, parece uma obra de pintura aqui. Uma obra de arte moderna. Então aqui que eu imagino que deva ter sido alguma coisa que eles possam ter querido aqui me esconder. Então aqui estava tudo enferrujado, nós já tratamos a ferrugem e está intacto, tá? Mas se não intervisse aqui, isso poderia ser um problema mais para frente. Felizmente não é o caso, então está perfeito aí. Então não tem por que mexer, né? Então, agora a gente tem que cobrir a peça toda com preto fosco vinílico. Que o preto fosco vinílico tem essa propriedade de proteger as partes da lataria de avançar ferrugem. Então quando você chega aqui numa parte que está com a lataria exposta, principalmente aqui, você não pode simplesmente chegar e já sair pintando direto. Uma coisa que muita gente fala é que você pode passar a massa logo por cima. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou jogar o preto fosco vinílico primeiro, para que essa estrutura aqui não fique em contato com nenhum outro material e tenha essa camada de proteção, tá? Então isso aqui tudo, isso aqui tudo a gente vai cobrir, igual a gente fez aqui com o capô dianteiro. Então o capô dianteiro está pronto. E aí agora o próximo passo é deixar o teto pronto, que na verdade ainda não vai estar pronto, que a gente tem que nivelar. Depois vai vir um trabalhinho aí de nivelar isso aqui tudo. Então a gente vai cobrir tudo com o preto fosco vinílico e depois vir com massa para nivelar. Isso, massa. Eu sei que tem muita gente que tem bronca de massa, mas a questão é a seguinte, ó. Qual que é o problema? O problema é quando ela é assim, né? Olha só. Isso que eu tentei comer um pouquinho dessa quantidade, ó. Mas é muito aqui, muito que passaram. Então isso acontece normalmente quando a pessoa quer esconder alguma coisa. É isso que a gente tem que evitar, tá? Então eu vou fazer o possível, tá? Fazer o possível para que seja com pouca massa, tá? Agora aqui a gente está com algum dos produtos que eu usei. Aqui, ó. A solução fosfatizante, que é o que elimina a ferrugem. Aí depois de deixar atuando um pouco, você passa o thinner para limpar. E quando você vai pintar, por exemplo, no caso eu vou pintar com preto fosco vinílico. Aí você tem que passar uma solução desengraxante, ó. Esse desengraxante eu comprei de um fornecedor, pequeno fornecedor, lá de Friburgo, perto do meu sogro. E aqui é o preto fosco vinílico. Então depois eu falo do preto fosco vinílico. Vamos falar agora do desengraxante, ok? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui minha luva. Proteja a sua mão porque a solução desengraxante, ela deixa a sua mão assim, livre de oleosidade. E eu vou te falar a sensação é bem estranha. Então o que acontece? Eu já fiz isso aqui no canal, no meu canal. Mas como eu sei que tem muito espectador novo, e já faz um tempo que eu fiz isso, está sempre bom relembrar. Claro, isso aqui não é uma regra, tá? É uma sugestão. Porque a peça é muito grande, então eu vou fazer dessa forma, ó. Opa! Aconteceu um acidente, isso não era para ter acontecido. Mas não vai acontecer com você porque você vai trabalhar com as duas mãos livres. E aí você passa na peça toda, vai espalhando o produto, até conseguir limpar ela toda. Tá? Então eu vou continuar fazendo isso, vou deixar minhas duas mãos livres justamente para não acontecer o que aconteceu. E vamos lá. Muito bem, então a peça toda devidamente desengraxada, pronto para receber o material. Eu abri o capô porque eu vou aplicar aqui também, ó. Aqui eu tirei um pouco de tinta, então ele também veio para o metal, né, para o ferro. Aqui a gente vê que é um tipo de ferro que parece mais, com menos qualidade que aquele. Será que... Será que... Eu tenho a impressão que mudaram essa parte aqui, né, onde fica o pneu estepe. Tô só com essa impressão, porque aqui deveria ter uma plaquinha que não tá aqui, tá lá, ó. A plaquinha foi para lá. Então há uma grande chance que trocaram esse espaço aqui do pneu estepe. Então vamos lá. É... O preto fosco vinílico, tá? Então aqui temos a tinta, aqui temos o catalisador. E aí, como é que você aplica? Vai ser duas partes desse para uma parte daquele. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou misturar aqui, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, uma progressão, que aí eu vou colocar até aqui do catalisador e até aqui com a tinta. Tá? Então isso aqui vai me ajudar a ter a noção da proporção correta. Então vamos lá. Muito bem. Então como é conhecimento de quem já segue o meu canal, que já viu fazer o procedimento de pintura, sabe que eu trabalho com a pistola pulverizadora, porque é um trabalho mais simples, coisa bem caseira. Tá? Então saiba que o resultado é muito bom, eu fico bem satisfeito. Lembrando que não é um trabalho profissional, é um trabalho doméstico, tá? Mas vamos lá. Então, eu vou usar essa parte aqui mais simples para testar, para ver se está tudo bem com a mistura e com a tinta. Vamos lá. Muito bem. Então de cara, ó, você vê que saiu um volume muito grande. Então você vê aqui, tem o sinal de mais e o sinal de menos. Então você gira nesse sentido para diminuir a quantidade do material, tá? Então eu vou testar agora com menos. Botei no mínimo. Botei no mínimo. Pronto. Você vê que mesmo com menos volume, dá uma boa cobertura. Então eu vou usar o mínimo possível, quando eu estiver lá em cima, para fazer aqui na lateral e fazer nas pontas. E é quando for o meio do teto, que o teto é bem grande do Fusca, aí eu abro um pouco mais o volume. E agora aqui na lateral. Então lembrando que eu estou com o mínimo, mínima dispersão do material, tá? Porque aqui a peça é pequena, não precisa ser muita coisa. Você viu que a dispersão grande cobre uma área muito grande. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, então tá aí. A área que estava exposto aqui, que estava bastante ferrugem, já foi toda coberta, tá? E agora vamos pegar isso aqui tudo. Pronto, então tá aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui, ó, você vê que aqui eu não peguei. Mas aqui é bem fino. Então, essa camada que eu terminei, a gente tem que esperar 20 minutos para passar a segunda camada de novo, para reforçar. Então, eu vou começar depois, aqui, bem de fino mesmo, né, para pegar. Você vê que a minha principal importância aqui foi proteger a borracha, tá? Então, pegou um pouquinho aqui onde está a borracha, mas você vê que quase nada, quase nada. Aí, o que que acontece? Nesse caso aqui, que ele respinga aqui para a parte da porta, isso não tem problema, porque a porta também vai ser pintada. Por isso que eu prefiro fazer por fases, né? Primeiro, deixar pronto o teto, deixar pronto o capô, deixar pronto os paralamas, para depois eu vir e pintar tudo de uma vez. Que aí, como eu vou pintar a porta, não tem problema, não preciso proteger. O que eu não vou pintar mesmo é a borracha, aí sim, eu protejo, né? Até porque eu não vou pintar dessa cor. Então, eu não precisei proteger todo o vidro, né? Que quando eu for pintar com a tinta mesmo, e não com o preto fosco vinílico, aí sim, eu vou ter que proteger o vidro todo. Então, beleza. Muito bem. 20 minutos já se passaram. Agora eu conto com o reforço de uma extensão extra aqui. Está aqui desligado. Ih, está com mau contato. Tem que ver se vai valer a pena. Então, como eu falei, eu vou pegar aquela parte mais fina ali. Então, tem essa regulagem aqui. Quando ele está assim na horizontal, é porque o raio, ele vai fazer esse caminho aqui, na vertical, o disparo. Se você quiser ele na horizontal, que eu acho que vai ser o caso lá, você coloca assim, tá? Que aí, a rajada de tinta vai ser nesse sentido, assim. Ok? E aqui, a gente regula a quantidade de tinta. Então, como eu vou começar naquela parte mais ali na fresta, né? Então, eu vou começar no negativo, menos vazão. Então, você tem que gerar nesse sentido aqui, no sentido anti-horário. E quando eu for pegar o teto todo, aí eu aumento a vazão, né? Para esse sentido aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só checar aqui. Deixa eu só checar aqui. Tá aqui, ó. Então, aqui, para cá mais vazão, para cá menos vazão, tá? Então, tá no mínimo vazão. E vamos pistolar. Então, vamos embora. Segunda rodada. Vamos dançar. Pronto, então agora o Tonho, segunda de mão feita. E o Tonho está em um novo nível de besourice. Está ficando cada vez mais parecido com o modelo besouro. Ok, beleza. Agora olha só isso aqui. A parte aqui da proteção, pronto. Foi-se de vez. Felizmente eu já tinha pedido um novo. Então nem teria mais como eu continuar fazendo outros serviços de pintura por enquanto. Mas tudo bem, porque até eu pintar de novo vai demorar, porque o trabalho agora é nivelar ali a superfície, que não está nivelada. Lembrando, essa demão aí, essa passada de preto fosco vinílico, foi para garantir que aqueles pontos ali que estão direto na lataria não enferrugem. Na camada de proteção. Foi o que eu fiz ali com o capô. Foi mais de um ano que eu pintei o capô de preto. E está tudo protegido aí, tudo protegido contra ferrugem. Ok? Então é isso. Vamos agora limpar a caneca. Então, comentário aqui. Cadê a lata de milho? Vamos pegar a lata de milho? Então. Basicamente, o que eu fiz na segunda demão, foi encher a lata toda com preto fosco vinílico, e até a metade com catalisador. Era o que eu deveria ter feito já no início. Já a primeira demão, mesma coisa. Porque, olha, precisou dessa quantidade toda aqui, para cada demão, para cobrir o teto. Então, isso é bom que já me dá uma noção aí, quando eu for fazer, quando eu pintar mesmo, né? Porque aí, de cara, eu já uso a lata toda. É até mais fácil para medir. Não preciso usar esses pontos intermediários. Muito bem, pessoal. Então está aí, mais uma etapa aí da manutenção do Tonho concluída. Então, aguarde em breve os próximos capítulos. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima.